Música 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 Tô em cabeça da porra rapaz Cadê Cadê minha foda Cadê minha foda rapaz Poxa Tento Tento ruim O que foi essa Poxa, tô todo riscado rapaz Poxa Agora eu vou ter que me prender Eu fiz que desgraça da vida rapaz Olha o gosto de ferro Gosto de ferro da porra Tá bebendo Ei Ei Pau negu, parece viado Ai sim Suprei vai ver as moleque Vai lá Pra fazer lá em casa Poxa, paga nos telecard Chereca E você não vai ganhar dinheiro não é? Eu prefiro a xereca do que a um de pão e bambado Pois é, vai chegar na padaria lá, vai comprar com o que? Me dê um real de xereca aí de pão Vai trabalhar porra Porra E essa patainha aí, patatinho e patataui? Eu não ganho dinheiro, mas é uma assuda que eu ganho aí ó Bota a mão na cabeça Desculpa Até de fé, pô Eu esqueci, cabeceão Até de fé Tu sabe que eu risco também né? Risco o que? Tatuagem Sim, boa não Tatuagem cujo pra mim Não, mas é a primeira vez Primeira vez que você quer me tatuar Você quer me tatuar? Eu vou arrachar só Oi Vamos separar as coisas, bebê bebeu Paguei pra você, paguei Pra você querer entrar no meu médico pra me arriscar? É quebrado hein, Quim Pra de o que, rapaz? Ai quer vir a brutute, ó Ué, descansa meu chapéu, porra Me perdoe Me perdoe Me perdoe, Quim Me perdoe, Quim Foi mal, ué Você viu o que você fez? Senta aí pra ele terminar esse TV Essa bicha vai me dar um chapéu novo Ó pra aí Saiu até a cor Me perdoe, Quim 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 Ó, Quim Agora presta isso aqui, ó Aperte aqui Mulher com cê A foto daqui Vai sair diretamente no braço Você vai escolher pra mim? O leão, não vai querer o leãozão não? Uau Pode ser Botar o leãozão aqui Vai dar pra isso no trig Trig não, né? Trig é de bulé Eu sou um homem do pobre Pode o leão mesmo? Espera aí, deixa eu ver Boa agora Vai lá, vai lá Risca aqui Porra, porra Segura minha arma, hein? Tem que risca aqui, ó Opa Me deu o que? Você é maluco? Você é doido, hein? Um tiro que eu devia pegar no céu Não vai pegar no céu, não? Se pegar no céu, desce você, idiota Tomar uma bola perdida ali lá pra cá Aí bota a culpa em Deus Deus que me deu um tiro Rapaz, você tá bebendo demais Ah, paulista Ah, paulista Ah, vai que... Ai, 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 ai Disca aí Eu vou voar lá atrás pra ver, cabrinho Oi, que caralho lá, mano Que caralho, hein? Oi, que é cabrinho? Que caralho? Que caralho? Ai, que caralho? Ai, que caralho? Ai, que caralho, mano Você que não deu nada na banheiro aqui Que caralho Mano Você quer dois tiros, né? Tira, tira Pronto Você vai por aqui, ó Você tá vendo ali, tá vendo ali Tô vendo, tô vendo Você tem que acertar ali Mas você tem que fechar um olho E depois fecha o outro Certo? Pronto Pô, você tá com cheio de cachaca da porra É você que me deu Bota o dedo aqui, ó Pera aí Pera aí Levanta aqui Pera aí Pera aí Você tá aí comigo Por que ele me bateu? Você me bateu Eu não lhe bati, não lembro Eu não lembro de nada É de dizer que foi o centro que me arrastou no meu Você entendeu? Pode tirar Você vai tirando aqui Tá vendo a cara aqui Tudo bem, Jéssica? Tudo bem, mano? Eu já botei até o Jack Entendeu o que? Aqui o passarinho ali, ó Aquele passarinho ali Aquele passarinho ali Parece até isso aqui, ó Parece até isso aqui, ó Não, porra Mirei na cravo e acertei na zebra Deixa eu ver aqui Ô, Léo Você olhar Olha pra não partir com o pedaço da caixa dos peitos Que... É, deus Oi, senhora Pega Quer aprender qualidade de pessoa? Quer Aí quer Você é polícia ou polícia? Oi, você é policial, certo? Certo Vem aqui Bora trancar a farda Tá Me dá um c***, mano Não, né, não, não Não, não, não Vai tirar os caras aqui, pô É, pô Ai, Paulinho Pô, você tem que saber, pô Têm mais tracinho, que palco Vam ter um velho, um, seu p*** E qual a se nepareia aí? Que te ab proto Peraí, senhor Que velho? Esse não vai ser aqui que vai ligar, não E qual essa p*** aí? Tem que tomar impasse Tem que tomar impasse Pra largar muito seu p*** Pera, passa na polícia, passa na polícia Eu peguei Eu mato você Me segura aqui, Paulista Eu mato você Agora se ficar ruim Você vai morrer De vez de apagar a foto Eu apago você Aqui é aquele que já saiu na hora Juntos, juntos Vai assim, eu posso pegar a tatuagem Você que veio agora Esse aqui já saiu na hora Fica pra vocês Valeu? Eu quero entrar em enquadrar Depois você Tá de boa De nada Passou de nadalente Você tá liberado já Vai 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 Você tá te descer sem serviço Que porra Fica na arma Passa o bar aqui Passa o bar Eu to vomitar Ô Paulista Você me fudeu Paulista Eu vou fuder você Paulista Eu vou lhe bagaçar Todo Paulista Eu te pego Pô Se eu vou riscar sua cara É ladrão pra senão Vagabundo Vem Olha que parida Até bem que eles não vão Tchau 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 Tchau